Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo ele reagirá rápido, Madara, Naruto, É o Plano da Lua, Geek Week do JKZ, que foi a última música que ele lançou. Estou curioso, o título é É o Plano da Lua, é o que combina com Madara, só que o que mais me chama a atenção é esse É o Plano da Lua, sabe? Não é o Plano da Lua em si, sim, esse É o, o que me indica que talvez ele acabe, como posso dizer, explicando um pouquinho, falando até sobre o Plano da Lua em si, sobre os objetivos do Madara envolvendo o Plano da Lua, do que talvez sim a história do Madara em si, entende? Quer dizer, é o que o título me faz suspeitar que seja a música. Enfim, nossa, acho que fazia tanto tempo que eu não comentava sobre o título, fazia introdução e comentava sobre o título de uma forma tão rápida, eu sinto que quando eu gravo de madrugada, eu consigo ser mais direto, realmente, sem enrolação. E isso que eu não queria mais gravar de madrugada, porque agora é 20h para as 4h da manhã, olha, nem queria estar gravando nessa hora, mas fazer o que, né? A partir de amanhã eu só vou gravar mais cedo. Mas enfim, só quis comentar, só por comentar, sem nenhum motivo especial. E isso que tá frio, tá acho que 8 graus ou um pouco menos. Mas, mas tá. Enfim, então estou curioso, uma música sobre o Madara, faz até um tempinho que eu não vejo um rap solo do Madara também. E por mais que ali no título esteja rap, eu acho que não vai ser um rap, rap mesmo, sim, provavelmente um trap, ou um pouquinho sindicada. Mas que foque nesse lado do Plano da Lua mesmo, do que na história do Madara, como Hashirama e história que todo mundo já conhece, né? Mas enfim, antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que por favor se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de amanhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? E aí, mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já. O outro é muito alto. Nossa, quando eu vou gravar de madrugada, sempre fica muito alto. Música Aô, o que eu tô gostando. Ele falou na Vila do Fim, sendo que era no Vale do Fim. Eu tô gostando de uma música mesmo, como eu imaginei, focando bem no Mitsukuyomi. Música Coitado, jurando que ia peitar o Hashirama, né? Cara, ele dancei na guerra e já não conta, né? Muitos poderes adicionais que não são dele, Hashirama ainda só. Música Nossa, Pat, né? Falando que o Obito vai ver o Kakashi uma toda ruim. É até um tanto quanto pesado a gente parar pra analisar a situação do Obito, do Kakashi, da Rin também, sabe? Música Eu achei uma Gyo do Madara, parece que ele esteja falando bastante. E até apareceu pouco. Normalmente a gente vê sempre o Rinnegan nos olhos dele. Pelo menos no momento da guerra ali. Música Acabou? Achei que ia ter o refrão de novo. Nossa, literalmente acabou assim. Nossa, por que ultimamente eu ando fazendo músicas assim, onde o cantor literalmente termina de falar e a música já acaba também. Mas enfim, gostei bastante da música. Foi uma música que foca mesmo no lado do Tsukuyon infinito, no plano da lua como eu imaginava. Cita sobre o Hashirama, sobre o Izuna. Toda aquela questão assim, que até não tem como não citar quando a gente fala da história do Madara. Porque são coisas que marcaram o personagem. Coisas que no futuro o motivaram a criar o plano da lua. Então realmente foi uma música sobre ele que foque no plano da lua, que não cite nada sobre a relação dele com o Hashirama. Os acontecimentos envolvendo o Izana e o Tubirama e tudo mais. Então ver isso na música aqui foi bom. Mas ainda assim eu gosto como ele conseguiu falar bastante sobre isso. Claro, ele citou sobre a guerra, os acontecimentos com os Kages, com a Biju, com o confronto contra o Hashirama. A situação ali do Obito, Rin, Kakashi. Mas ainda assim a gente percebe que a música foca muito mais no Tsukuyon em si. Porque todos os detalhezinhos que ele foi citando na música, sem, como eu posso dizer, sem muitos detalhes, sem muita enrolação mesmo. Mesmo que alguns sejam mínimos detalhes e que não tenham envolvimento direto com o plano da lua em si, como a luta dele contra os cinco Kages. Ainda assim são coisas que giram em torno do plano da lua. Então ver ele citar sobre essas coisinhas assim mesmo, que de uma forma bem breve foi algo muito bom. Algo que se encaixou com a proposta da música. Que é justamente é falar sobre o plano da lua. Tanto que eu comentei sobre isso lá no início do vídeo, né? Que o título é É o plano da lua. Ou seja, a sensação que me passa é isso. É que ele justamente está falando sobre o plano da lua. Tipo, isso aqui é o plano da lua. Entende? Então ele citar essas coisas que algumas tem uma ligação direta com o plano da lua. Outras não tem tanto. Mas ainda assim gira em torno, pelo menos daquele momento ali, como a luta contra os cinco Kages. Não tem uma ligação direta com o plano da lua. Mas gira em torno ali da... Do momento um pouco antes do plano da lua de fato ocorrer. Entende? Então eu gostei bastante da música por isso. Justamente porque a proposta da música foi cumprida muito bem. Realmente de uma ótima forma. É uma música rapidinha até, dois minutos e meio. Onde ele não enrola, ele fala de uma forma... Não pode dizer de uma forma clara, mas... É porque ele fala também de uma forma bem indireta sobre a história. Mas ele diz assim que ele fala de uma forma onde a gente consegue... Relembrar assim esses pontos que... Cercam o plano da lua. Esse objetivo do Madara. Entende? Enfim. Daí ele cita as coisinhas ali sobre o personagem. Não adianta eu ficar tipo citando uma por uma aqui. Mas coisas cruciais para a construção do personagem. Gostei bastante do refrão. Um refrão que até não me marcou tanto assim em algum momento específico. Mas me marcou justamente uma frase. Só que é mais pelo significado dela e não por ela na música em si. Que era sobre ele ter que fazer o Obito ver o Kakashi matando a Rin. Eu até vi isso recentemente de novo, né? Tô olhando recentemente Naruto Shippuden. Porque eu conheço literalmente toda a história. Mas ainda não terminei de ver o anime. Tô vendo, tô lá no episódio 365... 65, eu acho. Logo no episódio que o Orochimaru traz os Kages de volta. Um episódio depois da morte do Neji. E eu não lembro porque eu falei isso. Ah não, tá. Lembrei. Então não faz muito tempo que eu vi essa história do Kakashi ou Obito e Rin. Então não sei se é por isso. Ou se é porque é um assunto delicado se parar pra pensar. Marcante assim. Que é justamente essa coisa que ele tem que fazer o Obito ver o Kakashi matando a Rin. Então acho que esse momento na música me marcou mais. Não pelo... Não pelo momento na música em si. Pela forma como ele cantou. Mas sim pelo significado da frase. O significado daquele momento assim que acaba nos chocando. Assim a primeira vez que a gente vê a Rin sendo morta. A gente vê ainda pela visão do Obito e o Kakashi só com a mão atravessando o coração dela. Porque mostra a primeira visão do Obito. Que era dele olhando lá só o Kakashi atravessando a mão no peito da Rin. Desculpa. Depois sim a gente conheceu o lado do Kakashi. A gente descobri que ele não matou ela propositalmente. Entende? E sim ela se jogou na frente e se suicidou. Opa, esqueci que essa palavra do YouTube não gosta. Então, viste que eu não falei essa palavra. Enfim, YouTube, por favor, não boicota meu vídeo. Enfim, o YouTube vai entender isso, confia. Mas enfim. O que eu quero dizer é que essa música, pra mim, não teve um grande momento marcante. Não foi uma música chiclete, aquela que fica na cabeça. Não pela música em si, mas ela fica na cabeça essa questão do Kakashi, Obito e Rin. Mas pelo significado do momento. Entende? Porque eu vi recentemente toda aquela história do Obito, tudo. Foi, nossa, essa última semana. Semana passada, se não me engano, até. Ou na outra. Mas foi bem recente. Que eu vi toda essa história. Então tá uma coisa bem fresca ainda na minha mente. Então ver isso aqui na música me marcou mais mesmo pelo significado e não pela música. Mas ainda assim gostei bastante dessa música. Foi ter uma música rapidinha sobre o Madara que me surpreende também. Precisamente de conseguir falar até bem sobre o Madara em tão pouco tempo. É surpreendente mesmo. Mas enfim. O vídeo foi esse. Nossa. Bom, esse vídeo eu consegui falar de uma forma tão direta. Ok. É que normalmente eu enrolo porque eu não consigo me expressar tão bem. Acho que é porque eu tô gravando de madrugada. Sei lá. Mas enfim. O vídeo foi esse. O link do vídeo original estará aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.